Olá pessoal, meu nome é Hostilio, trabalho como porteiro aqui no Batel Executivo Center. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho da empresa EDOR, o qual eu conhecia há pouco tempo, uns 20 dias aproximadamente, que foi apresentado pela senhora Simone. Olha, os produtos, todos eles que eu experimentei, eu gostei. Café, café especial, muito bom. Chocolate, então, é uma maravilha. Gostei de todos os produtos. Na verdade, eu experimentei todos, né, para mim ter ideia do que eu estou vendendo, do que eu estou oferecendo no mercado, né. Então, eu gostei de todos os produtos. Na verdade, vendas, cada um tem o seu jeito, né. E o meu jeito, na verdade, é dos meus contatos, da minha rede, que eu tenho, no WhatsApp, por exemplo, eu mando foto do produto, eu contato as pessoas, tendo oportunidade, falo dos produtos, né, porque se foi bom para mim, eu creio que é bom para as pessoas. Então, esse produto é bom, e eu ofereço as pessoas, e eles me pedem. E o interessante é que as pessoas que pediram o produto, eles mesmos oferecem o produto a outras pessoas que me procuram. Então, o segredo, na verdade, está da gente manter o contato, manter esse relacionamento e oferecendo os produtos. A mensagem que eu deixaria é que o fato de eu estar na E-Dore vendendo os produtos e como vendedor, eu diria, sim, que é uma oportunidade de você complementar a sua renda, assim como eu. E os produtos são de qualidade, saudáveis, os produtos que não tem no mercado, pelo menos eu não tenho encontrado no mercado, esse tipo de produto. Então, as pessoas que querem aumentar a sua renda, eu acho que é uma grande oportunidade de se tornar um vendedor desses produtos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri